Fala Dogaiada, beleza? Dogaiada? Gostou, Dogaiada? É, dog com dogas... Dogas... É, sei lá. Maestro Dogri, pifador. É, tá bom. Vai voltar, tá voltando já. Beleza? Tudo bem com vocês, eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, por favor, já dá um like aí, ajuda a gente. A gente não perde todo o vídeo, porque a gente não... Porque às vezes você não vê o nosso vídeo, você não dá like, o YouTube não recomenda. Posso dar um recado pra galera? Dá lá. Tá tendo vídeo todo dia. Ó, mês de copa. Aí você fala, qual é a hora? Cara, varia. Então a gente tá soltando agora uma da tarde. Mês de copa a gente vai sentar... Sentar às sete da noite. Aqui vai ter. Vai ter dia que tem dois vídeos aí. É, a gente tá... Olha... É que não começou ainda. Com todo respeito a outros canais... Se bem que hoje tá gravando, não sei se hoje já começou a copa. É. Com todo respeito a outros canais, a gente só... É dois caras. Entendeu? Dois caras e... E manda uma vez agora. Mês de copa é vídeo todo dia. Já manda o que você quer que venha aí. O vídeo de hoje. A gente vai falar sobre... Rodada da copa. Vai falar tudo. O vídeo de hoje é o melhor jogador por número na copa do mundo. Já saiu a listagem. A nossa, vocês sempre fazem essa lista. Mas já saíram o tempo da copa. O tempo da copa. E a listagem da copa é diferente. E outra. A gente vai fazer sempre isso aqui. Sabe por quê? Porque nós que inventamos essa merda de lista vocês gostam. E a gente vai de número um primeiro. Número um vai ser quem? Olha... Eu escrevi vários. Mas a gente vai escolher um só. Eu prefiro... Eu já vou falar aí, meu. O Derré. Tá bom. É o Derré. Beleza. É o melhor goleiro hoje na copa. O Neuer tá voltando. Seria ele se tivesse em atividade. É o Buffa, né, cara? Se tivesse o Buffa aí... Se tem o Buffa, é sempre o Buffon. Tá machucado? É o Buffon. Não, não tem essa não. Não posso colocar. Tem recordo lá. É. Agora, camisa dois. Camisa dois, a briga foi boa. Mas eu escolhi o Carvajal. Rafael. Tem o Thiago Silva, tem o... Carvajal pra mim é o... Kyle Walker. É melhor que o Daniel, velho. É verdade? Eu gosto mais. Eu gosto mais do Daniel. Não, mas não tá na copa do Daniel. Não tá na copa. A briga ficou entre Carvajal e Thiago Silva. Não, Carvajal. Então a gente ficou de Carvajal, tá? Camisa três, a gente escolheu aqui o Godin do Uruguai. Tinha o Piquet também, mas... Tinha o Piquet, mas eu... Acho que o Godin eu gosto mais. Eu gosto mais do Godin como zagueiro, embora o Piquet tenha muito bom. O Godin quando pega o Ibrahimovic ele senta porrada, senta beijo. É verdade. E o Ibrahimovic não fica puto. Não. Porque ele não aguenta, né? Já o camisa quatro eu vou pôr o Varane. Porque aí vocês falam, vocês nunca falam do Varane? Tão falando. Tá lá, o Varane tá lá. Tem o Company. Tem o Company. Tem o Dyer. Tem o Dyer, verdade. Ih, tem o Nainggolan, mas ele não foi cortado. Nainggolan eu gosto, hein? Mas foi cortado. Eu colocaria ele. É, mas não dá, né? Não dá jogar a copa. Tecotário. Não dá. O Varane. O cinco, eu fiquei na dúvida. Mas eu vou apelar pro patriotismo. É o mito. É o casemiro. Esse aí é o que eu sempre falo. Eu sempre coloco o Rúmel. Você tá ligado? Eu ia falar, mas Casemito aí não dava nada. Hoje em dia eu tiro todo mundo. Eu tiro o Neymar e não tiro o Casemiro da seleção. Eu sempre botei o Rúmel em todas as listas. Eu sou fã do Rúmel. Ele fala que eu namoro com o Rúmel. E o Rúmel parece o Zoni. E o número seis vai ser Iniesta. Pela representatividade. Se o Pogba. Não pelo momento. Não, eu gosto do Iniesta. Ele gosta de super campeões. É o Kandira também. Kandira também, mas é o Iniesta. Camisa sete, hein? Fiquei na dúvida. Quem? Cristiano, né? Poderia ser... Podia ser o Griezmann. Podia ser o De Bruyne. Pô, eu acho que essa Copa ele vai jogar bem. Eu acho que essa Copa ele vai jogar bem. Vamos ver. Eu tô com uma fé que ele e o Messi nessa Copa vão detonar. Mas o Neymar vai detonar mais. Seria legal pra Copa. Todos eles jogarem pra caramba. É verdade. E a camisa oito da Copa mais pesada. Uhum. O Kroos, né? Campeão do mundo. Uhum. Chega com moral. Sim, é o Kroos, né? Tinha o Leymar da França. Tem, o Leymar é bom. Tem o Henderson. É, o Jordan Henderson. Mas eu gosto mais do Kroos. É verdade. Na camisa nove... A camisa nove tem várias. Levan Doves, Soares, ok? Mas eu vou de Hurricane, tá? A gente vai manter a nossa opinião. É o jogador mais caro da Copa. Sim, é o jogador mais valioso. Mais valioso. É o valor de mercado. É o jogador mais alto. É. Agora a camisa dez. Tem camisa dez. O que que é? É essa fera aqui? Bom! Brincadeira essa fera aqui, Rafa. A camisa dez é Salah. Salah não. Não, é Messi. Não. Não, é Nenê. Os caras vão ficar putos. Vai ficar putos porque é o Nenê. Vai chegar. Já botei. Numa lista eu botei o Salah à frente do Neymar. Não, mas na Copa não. Na outra lista eu botei o Messi. Nessa estamos botando o Neymar. Eu tô iludido. Eu tô iludido. Mas esse Neymar vai fazer quarenta e cinco gols da Copa. E sabe o que eu gostei que o Neymar falou? É pra se iludir sim. É pra acreditar sim. Ó Neymar, tamo junto. Primeira vez que esse Batata deu uma entrevista pra empolgar o povo. Porque as entrevistas do Neymar é uma bosta. Mas essa foi boa. Essa aí ó. Tá daora. Foi boa. Senti firmeza. A camisa onze. Doze. Eu quis botar o Marco Reus. Quis. Mas eu vou de Coutinho. Coutinho é titular. O Reus eu não sei se vai ser titular. Merece. E o Coutinho tá na fase bem melhor que o Reus. Tá. O Coutinho é monstro, cara. Coutinho é craque, velho. De verdade. O Reus também. Na camisa doze não poderia ser outro. Tem que ser Marcelo. Ainda bem que ele é o doze, né? Que se fosse o seis ia ser ele. Porque o Marcelo pra mim dá pra concorrer melhor do mundo fácil. É. Camisa treze por Copa, filho. É o Thomas Miller. Não tem jeito. Não tem jeito. A camisa quatorze é o Meritens da Bélgica, né? É o Meritens da bola, velho. Belgicão que joga. Esse joga, ó. Com todo o respeito aos fãs do Hazard, eu gosto mais do Meritens. Eu gosto. Acho o Hazard ótimo. Acho que o Hazard é melhor. Mas eu gosto mais do Meritens. O Meritens é bom, é bom. Agora, a camisa quinze aqui, a briga é boa. Porque ficou entre pequeno Paulo e Sérgio Ramos. Quem? Mas eu vou de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos eu gosto. Tem que ser coerente. Tem que falar. Mas na seleção, por seleção, Paulinho é monstro. Paulinho, vai ser artigo da Copa. Mas vamos de Sérgio Ramos. Aí os caras falam. Só bota a corda do Brasil. Vai ser artigo da Copa ainda? Porque ele parou de fazer gol, hein? Vai. Fih, o cara está só esquentando. Vai na minha. Está se guardando. Está se guardando, fih. Vai estar segurando o queijo. E esse transa. Epa. E a camisa dezesseis, Bladkovic. Olha. Ó. Essa aqui eu falei igual, né? Porque eu ia acertar mesmo. Por que que é o Bladkovic? Porque ele é titular da seleção dele. Ele joga há muito tempo na seleção polonesa. O cara é bom. É que ele dá uma caída, mas é bom. A camisa dezesseis também tem uma... É o Rudiger. Tem uma concorrência muito grande. O Cássio é dezesseis. A dezessete. Eu fiquei aqui entre o Jerome Boateng e o Mandzukic. Mandzukic. Eu vou de Mandzukic. Dane-se o Boateng. É campeão, não dane-se. Ah, Mandzukic. Eu quero. Já, mas canta a coerência. A camisa dezoito é o nosso amor. Kimmich. Podia ser o Rony Alba. Mas vai ser o Kimmich. Porque a gente quer... Porque a gente gosta, porque eu gosto dele. Isso. A dezenove. O Guero. Mas eu vou de Vilha. E eu não tô nem aí. É o Willian, cara. Porque o ano do Willian foi morto. E o passe que ele deu pro Neymar foi mais bonito que o gol do Neymar. E o Tite brigando com ele. Chuta, filho. Chuta. Mas isso aí eu acho legal. Essas cobranças aí. Tem que cobrar, mas ele tá jogando muito. Tá, tá demais. Como é que é monstro. E a camisa vinte é dele. Dele Alli. Os cara vai ficar puto que não é o Ascensio, né? Não é o Ascensio, mas poderia. Sabe por que não é o Ascensio? Porque o Dele Alli era a dez. Aí deram a dez pro Sterling. E o Dele Alli ficou com a vinte. Então é o Dele Alli, filho. É, duas vezes dez. É. Ah, mas o Ascensio é crack. É o Quaresma também. É verdade. Mas o Dele Alli, o Ascensio é crack. O Dele Alli mostra dele pros outros. É, o Dele Alli é bom. O Dele Alli é bom. É demais. Vinte e um. Aqui a disputa é boa. Tem o Dybala. Tem o Gudogan, mas eu escolhi o Cavani. Cavani. Titular da seleção. Artiveiro. Toma dedada ficará dele. Toma dedada só, dá uma empurrada e fala, cara, mete o dedo no meu lado. Faz mais gol que nem uma arma do PSG. Faz. É verdade. Então não tem como não, seu Cavani. E na seleção do Uruguai ele é muito mais importante que os outros aqui. Já a camisa vinte e dois. Isco. Isco, 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 isco. Podia ser o Batshuayi? Podia. Tinha o Alexander Arnold também. Mas o Isco, né? O Isco é bom. É mais presente. O Isco eu acho que é quase crack. Tá. Não é bom. Mas eu acho que tem muito a evoluir ainda. Vinte e três. Tinha o Ederson. Tem o Mário Gomes que eu acho uma boa. Eu não sei o que que é esse Mário Gomes. Olha, o Sandro Vargas ficou puto e foi para a Copa. Podia levar o Sandro Vargas e levar o Mário Gomes. Também, porque o Mário Gomes... Mas beleza. Porque o Mário Gomes é ser gente boa. Ele é um erro piorado. É verdade. Bem piorado. Bem piorado. E é feio. E é bonito. E a gente colocou o Shaquille da Suíça. Porque ele é titular. É o melhor jogador da Suíça ao lado do Xhaka. Então tá aí. Que corre, hein? Não parece que corre, mas corre. E o vinte e quatro? Não tem. Porque vinte e quatro sou eu. Porque todo time, Eduardo, só pode convocar vinte e três. Eu sou vinte e quatro. Vinte e quatro sou eu. Bota lá minha camisa. Para com isso.